Eu queria saber se é possível retirar o resultado de um exame feito aqui no hospital. É recente? Não, na verdade ele é bem antigo. Dependendo do quanto eu posso consultar os nossos arquivos. Como é o seu nome? É, Cláudia, mas ele não tá no meu nome, ele tá no nome da minha madrasta. É Nazaré Tedesco. Nazaré Tedesco? O senhor conhece ela? Nazaré Tedesco. Por acaso o senhor conhece ela? Não, não, nunca ouvi falar. O senhor falou de um jeito? Eu achei bonito só isso. Pareceu o nome de cantora de ópera. Não sei o senhor. Como é que é o nome desse funcionário? Não deu pra ler no caixar, tava longe. Arthur Fonseca. Arthur Fonseca, ele trabalha aqui há muito tempo? Há mais de 30 anos, ele já virou móveis e utensílios do hospital. Mas como é o nome da sua madrasta outra vez? É, é, Maria, é, Nazaré, Maria de Nazaré Tedesco. Quer dizer, ai meu Deus, deve estar no nome dela de solteira, que é... Ai, como era Maria de Nazaré... De quando é o exame? Porque se for de mais de 5 anos pra cá, eu já vou logo te dizendo... Olha, ele é, ele é mais de 20 anos atrás. 20 anos? Ô meu bem, você tá de brincadeira, né? Olha, é um assunto muito sério. Trata-se de um exame ginecológico, atestando que a minha madrasta é estéreo. Se isso for verdade, ela não é a mãe verdadeira da minha irmã. Você tá entendendo o meu desespero em conseguir esse exame? Ele pode provar que a vida da minha irmã é uma mentira. Olha, meu bem, de coração, eu adoraria te ajudar. Eu também sou a favor da verdade. Dou a quem doer. Eu tenho até um caso assim na minha família, mas mais de 20 anos é muito tempo. É melhor você desistir. Obrigada. Nazaré Tedeschi, por acaso o senhor conhece ela? Obrigada. Eu pensei que você tivesse morrido encasgado com o próprio veneno. Eu não vou deixar você sombra a minha vida de novo. Eu pensei que você não fosse querer vir aqui em casa. E por que não? Porque é loja, é casa de pobre. Mas eu não ligo pra essas coisas, não. Tá, mas se você não ligar, eu prefiro que eu não entre, não. Relaxa, garota. Eu já falei que eu não ligo pra essas coisas. Não, é por causa do meu pai. Você acha que ele pode ficar chateado comigo? Ah, sei lá, é que às vezes ele vira bicho quando tá com raiva, sabe? Por mim tudo bem, a gente pode ficar aqui mesmo. Tem problema. Tá. Você devia ter trazido a Bianca com a gente. Ah, não, não. A minha irmã é muito infantil, sabe? Ela ia acabar estragando o nosso papo. Mas ela ficou danada, né? Ai, que bom. Finalmente eu vou poder ficar um pouquinho com a minha baixinha, bonitinha. Ih, pai, me deixa. Vocês só querem ficar comigo quando não tem mais nada pra fazer. Ih, você? Vocês quem, cara pálida? Meu pai e meu irmão. Porque você não existe. Bom, por falar no Bruno, cadê ele? Pra trás da namorada. Namorada? Quer dizer que o Bruno agora arrumou uma namorada? Parece. Toda vez que você tá perto dela, fica com aquela cara de lesado. Olha só, tá ouvindo aí? Viviane, meu filho Bruno apaixonado. Bom pra ele. É. E quem é? Ele tá namorando uma coleguinha da escola? Colega nada. Pai, é a Lady Daiane. Filha daquela amiga da vovó que mora lá na comunidade da Pedra. Como é que é? O Bruno tá namorando aquela garota grávida? Ih, favelada, né? Vamos combinar. Tu vai permitir isso, Naldo? Claro que não. Vou buscar o Bruno agora pelas orelhas. Não, pai. Pai, pera aí. Se você fizer isso, o Bruno vai achar que eu sou o dedo duro. E pra falar a verdade, eles não tão nem namorando. Você vai ter isso. Eu fiquei com raiva dele, pai. Foi bom mesmo. Porque aquilo lá não é um ambiente pra vocês, Naldo. Pera, Naldo. Eu vou com vocês. Tô falando, vou. Ai, meu Deus.